Olá pessoal tudo bem? Hoje vou passar para vocês como montar, instalar e montar um chuveiro lolezete turbo. O meu novo aqui ele queimou então vou colocar um turbo para ficar mais forte a água que é aquela água que é muito fraca. Ele vem assim, vem desmontado. Vamos montar já para instalar ele. Vamos precisar de um alicate, pode ser um alicate normal ou pode ser um de corte, um vé da rosca, uma fita isolante, uma chave philips e uma chave de teste. Para começar o serviço temos que ligar também o padrão, vamos ligar a energia para não correr o risco de tomar um choque. Vamos colocar agora a vé da rosca nele para começar aqui a montagem dele. Vamos montar aqui a vé da rosca nele aqui, no final dele na rosca. Vamos dar um vazamento. Você pode colocar o tanto que você quiser, pode dar duas, três, três voltas, uma volta, quatro, vai do seu gosto. Não tem esse negócio certo não. Tem gente que critica aí que passou duas voltas, três, quatro, cinco. Põe o tanto que você quiser, se você preferir. Já passei a ver a rosca aqui. Agora vamos instalar agora no local. Vamos gravar essas colegas assim. Vamos gravar as ferramentas aqui para lá, para que é alto, né? Vamos instalar aqui agora. Já está sem energia, não tem energia nenhuma aqui. Esse aqui tem essa peça de colocar, ó, não precisa usar a fita isolante. Vamos só quando é que está aqui no local o fio dele. Vou colocar aqui a proteção dele, que é a base, né? É só enroscar aqui no local dele. Não tem erro não. Se enroscou certinho, ó, vai encaixando, ó. Aperta bastante para ele não, para ele não vazar. Tirar a sua proteção dele aqui. É mais fácil para rodar, velho. Pronto, então chegou no máximo. Não vai mais. Vou colocar a proteção porque não vamo no local dele. Aqui temos três fios, ó. Aqui pode ser positivo ou negativo, fase ou neutro, tanto faz. Aqui é aterramento. Vou usar a chave Phillips. Vou folgar esse aqui de cima. O principal dele é esse aqui, ó. Esse aqui não pode ter erro, ó. Aqui é aterramento, ó. Ele tem que vir para o meio aqui, ó. Ele fica no meio dele aqui, ó. Aqui é aterramento. Está apertado. Aqui tanto faz, ó. Esse aqui é o positivo, carro negativo. Tanto faz. Você pode colocar esse daqui ou no de carro. Não vai mudar em nada. Não tem ordem para nada aqui, não. Só o aterramento que tem que ficar no meio. Mas qualquer um desses aqui não tem local nenhum. Tanto faz. Do lado de carro, do lado de lá. Ou com azul ou com preto. Não vai mudar em nada. Lembrando de apertar bem apertada. Para não dar fuga de corrente. Aperta bastante, né? Aperta bem. E o local de cá agora. Então, a situação está pronta já, ó. Agora vamos montar o chuveiro, né? Aqui tem um aterramento aqui. Vamos puxar ele para fora. Fica bem esticadinho aí, ó. Vamos colocar agora aqui a resistência dele, ó. A resistência, ó. Não tem erro também na montagem, não. Aqui tem um local dele, ó. Não tem erro. São três fios. Lá tem três lá dentro também, ó. Ele tem encaixinho certinho dele. Ó. Já encaixou. Já está encaixado. Não tem erro, não. Vou rodar um pouquinho mais. Agora vamos colocar aqui o chapéu dele, ó. Esse aqui, ó. Essa parte da aterramento aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Essa parte, ó. Lembrando, ó. Vocês vão ver isso daí, ó. Tem que ser aqui, ó. Vai dar certo de encaixar, ó. Ó. A posição vai rodar aqui, ele vai entrar na posição certinha dele, né? A posição aqui está um pouco ruim. Ó. Ele tem encaixe certo. Ele está encaixado. Ele vem com a mangueira. Essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira aqui é do China. Ele não faz saber colocar ele. Está aí. Lembrando, pessoal, que eu não edito vídeo, não. Meu vídeo é perfeito assim. Eu coloco logo no canal. Não tem editação, não. É dito, não. Aqui tem a mangueira. Muito fácil. Vamos encaixar esse aqui, ó. Um vem pra aqui. Essa outra vem aqui pra cima, ó. Esse buraquinho aqui de cima. Ele está pegando a câmera aí. Pronto. Esse está encaixado no local. Ele vem também com essa base aqui, ó. Essa aqui é uma base de regulagem, ó. Pra que a pessoa é mais baixa, né? Então eu já uso essa pecinha aqui pra... Pra regular o... A potência do chuveiro. Tá encaixado. Lembrando de ligar ele sempre no frio. Tem que ligar ele pra água escorrer. Vamos desligar daqui. Vamos olhar um pouquinho aqui meu rosto, né? Está vindo a água. Está enchendo. Essa chuveira. Essa chuveira ele teria... Ele é bom que ele tenha, ó. O tubo que vai dar potência pra puxar a água. Essa água aqui é fraca. Não está fraquinho, ó. Ele não tem força na água. Tá ligado. Já ligou aqui a duchinha também. Tá ligado, ó. E a mangueirinha é só fazer o... O furo na parede. E colocar o acabamento dela no seu da parede. Que é esse daqui, ó. Vai colocar na parede lá e fazer o acabamento dela. Ok? Até a próxima vez, pessoal.